Olá pessoal, eu sou o Ítalo Romano, professor de Direito Previdenciário do Se Joga no INSS.com.br. Nessa semana, do dia 24 de maio até o dia 31 de maio, a gente está aqui nos canais no YouTube, tanto no meu canal, Prof. Ítalo Romano, quanto também no canal do Se Joga no INSS, que no YouTube é Se Joga Vídeos. Nessa semana, do dia 24 de maio até o dia 31 de maio, a gente vai estar disponibilizando conteúdo todos os dias, a partir de hoje, dia 24, a partir das 19 horas, a gente disponibiliza conteúdo ali, professores do Se Joga no INSS, da equipe do Se Joga no INSS, disponibilizando ali mais ou menos meia hora de conteúdo, comentando questões inéditas ou de concursos anteriores. É uma ótima oportunidade para que assim você conheça um pouco da equipe do Se Joga no INSS, que cá para nós é a equipe mais assertiva, é a equipe que mais aprova historicamente nos concursos INSS. Então é isso, seja muito bem-vindo nos canais e não se esquece, se gostar da equipe, se gostar da forma de transmissão de conhecimento, vai lá no nosso site, que é esse aqui, não é? No Se Joga no INSS para dar uma olhada nos nossos projetos. Até o dia 31 de maio, a gente não lançou nenhum tipo de curso completo para o INSS, porque a gente dá valor ao seu dinheiro, a gente não fica vendendo ilusões aqui. Ah, então bora lançar curso completo e tal, e enfim, e vender. Vai que não haja o concurso em 2022. Então a gente fez lançamento de projetinhos, pequenos projetos justamente para aquecer os motores, para fazer com que você tire ali a poeira dos materiais, se é o caso de você ter feito uma pausa nos seus estudos. Então é isso, acesse o site, se joga no INSS, dá uma olhada nos projetos aqui, por exemplo, tem o Aquecendo os Motores 3.0, a gente começou com o Aquecendo os Motores 1.0, depois fomos para o Aquecendo os Motores 2.0, e por fim agora o Aquecendo os Motores 3.0. São projetos com um preço muito módico, justamente para que você assim comece a de novo realimentar o seu sonho de passar no concurso público e especificamente no concurso INSS. Então, a partir de hoje, dia 24, todos os dias, 19 horas, a gente estará disponibilizando aqui pelos canais do YouTube conteúdo e assim você vai nesse compasso de espera até o dia 31. O governo vai sinalizar se vai haver ou não novo concurso INSS em 2022. Em havendo, é nesse site aqui mesmo que você vai encontrar aquilo que tem de melhor em preparação para concurso INSS. A gente é bem assertivo nesse concurso, historicamente a gente aprova bastante, então a gente tem vários projetos assim para qualquer nível de estudo que você esteja, seja introdutório, médio, avançado, o fato é que a gente cerca aqui em todas as disciplinas todo o conteúdo para que você chegue assim voando baixo no concurso INSS. Então é isso, eu faço o convite, mantenha-se aqui no canal do YouTube, tanto no meu canal, se inscreva quanto também no canal do Se Joga Vídeo, Se Joga no INSS, e depois, claro, acessa o site Se Joga no INSS. Forte abraço, boa aula e vamos juntos nessa caminhada. Fala aí pessoal, tudo certinho? Então a gente está aqui no nosso projeto Aquecendo os Motores 3.0, são 200 questões, vocês já sabem, né? Adquiriram, então portanto estão confiando aí no projeto. E a pegada aqui do nome do projeto é justamente isso. Eu estou fazendo essa gravação, começa a disponibilizar material no dia 30 de abril, então a gente vai ter todo mês de maio para aguardar uma sinalização do governo se haverá concurso em 2022. Aí, Ítalo, você acha que vai ter? Cara, eu não tenho mesmo assim. Saiu agora uma notícia na Folha dirigida, mas tem sempre aquela conversa, né? Ah, mas é porque a Folha quer vender jornal. Ah, é porque a Folha quer vender curso. Ah, enfim, enfim. O fato, isso sempre existiu em qualquer concurso que inclusive aconteceu. Então, resultado, a gente não tem de verdade. Eu entrei em contato com alguns ex-alunos, tem uma máxima que não tem em nenhuma agência da Previdência que não tem um ex-aluno meu, não é? Mas não é porque a gente consegue ensinar de uma forma bacana, não. É pela quantidade mesmo, não é? Como eu dava aula para muitos alunos, então, enfim, claro, vai ter em todas as agências aí, vai ter aluno nosso. Então, eu entrei em contato com alguns alunos lá de Brasília, uma galera que trabalha inclusive na direção central lá do INSS e todo mundo dizendo assim, cara, eu não tenho, eu não tenho essa informação. Olha, eu não tenho essa informação. Até mesmo quando saiu a matéria da Folha dirigida dizendo que o INSS estava consolidando, ou seja, qual o número de novos servidores e o perfil desse novo servidor. Quando se fala em perfil de novo servidor, a gente imagina assim que informática vai ter um peso legal assim, ou um número maior de questões, porque, enfim, está tudo muito informatizado. Então, é importante que o INSS receba novos servidores que tenham ali capacidade rápida de baixar um arquivo, de receber o processo de e-mail digital, dar o seu despacho, fazer, cientificar o segurado, do beneficiário, de que tem alguma peça faltante. Ou seja, circular por esse mundo digital com uma certa facilidade. Então, quando o, eu acho que é, Leonardo Rolim, não é? Presidente do INSS diz que está consolidando e também definindo o perfil desse novo servidor, a gente imagina que seja mais ou menos nessa linha, não é? De ter uma preocupação grande em relação à informática. Mas, claro, o previdenciário sempre é a matéria mais relevante nesse concurso. Então, nessas conversas com esses ex-alunos de Brasília, da direção central, mesmo após a publicação da Folha Dirigida, dizendo que estava consolidando, que até final de maio ia estar com esse resultado e assim possivelmente faria o requerimento de novo concurso, enfim, nem mesmo isso fez com que esses meus ex-alunos me dissessem assim, Pô, Ítalo, eu estou vendo essa movimentação aqui. Então, é isso. O projeto Aquecendo os Motores é nessa levada de não termos certeza do que virá, mas a gente, de certa forma, projetinho, 59 reais, enfim, 200 questões, é muito conteúdo, principalmente para aqueles que estavam assim meio parados, mas que já tem introdução nos assuntos, então, portanto, rever ali os assuntos de uma forma rápida. Então, basicamente é isso e também para aqueles que estão ali mantendo um ritmo de estudo, estudando para algum outro concurso e tal, e que aproveitam ali as matérias. Mas é isso. Sejam muito bem-vindos e vamos que vamos. Vamos nessa? Então, Ítalo, larga de conversa Aquecendo os Motores. Em Direito Previdenciário vai ser dividido aqui entre umas questões feitas por mim, 20 questões, todas elas são inéditas, eu criei todas as questões, e 20 questões pelo Titã Flaviano, Titã Vespa. Então, é isso. Aquecendo os Motores 3.0 comigo, a gente vai fazer já algumas questões. Pessoal, essa primeira questão aqui é uma questão muito importante, muito, porque eu tenho certeza que causa muita dúvida a parte da cooperativa de trabalho. Então, antes de ler a questão, antes de ler a questão, bora fazer uma consideração aqui rápida. Bem, você conhece o segurado cooperado associado a uma cooperativa de trabalho. Tem aquele segurado cooperado associado a uma cooperativa de produção. Em ambos os casos, o segurado em si, ele é enquadrado como contribuinte individual. Então, não tem erro. A gente sabe ali o K de ZEF, a gente sabe que cooperado é enquadrado como contribuinte individual. Beleza. Mas aquele que é associado a uma cooperativa de trabalho, a sistemática, ela é um pouquinho diferente. Não no enquadramento, ele é sempre contribuinte individual mesmo. Mas a parte das contribuições envolvendo tanto a cooperativa de trabalho, como também o cooperado, como também a empresa que contrata a cooperativa de trabalho, se ligue. A cooperativa de trabalho, ela só existe, a cooperativa de trabalho, ela somente existe com o único fim de intermediar a mão de obra dos cooperados associados. Enquanto a cooperativa de produção, ou seja, tem lá um galpão e uma cacetada de mulheres rendeiras, fazendo renda, tá ali, todo mundo fazendo a renda, tal, ali, pra vender ali, em Pajussara, lá em Alagoas, em Maceió e tal e tal. Ali é uma cooperativa de produção. Funciona muito parecido com uma empresa normal, com uma indústria normal. Não muda muito. Não muda muito. Lembrando que o cooperado associado a uma cooperativa de produção, aquelas mulheres, elas são contribuintes individuais. Beleza. Agora, uma cooperativa de trabalho. A cooperativa de trabalho não é um galpão onde os cooperados ficam ali trabalhando. Não, não é. A cooperativa de trabalho, normalmente, é até uma portinha, né, no centro comercial, porque, na verdade, ela só existe pra intermediar a mão de obra dos cooperados. Por exemplo, aqui em Salvador, perto de Salvador, tem um polo petroquímico de Camaçari. E aí, lá, tem várias indústrias. Eu, inclusive, estagiei lá. Foi lá, também, que eu já decidi. Vou pra concurso público. Essa vida aqui não dá pra mim, não. Coisa de doido. Você saia às 5 da manhã, voltava às 6 da noite. 13 horas à disposição da empresa. Zurra. 13 horas, 14 horas à disposição da empresa. Eu falei, ah, não. Quero essa zurra pra mim, não. Peraí. Não, não quero, não. Aí, fui tentando outras coisas até fazer concurso. Mas, vamos lá. Lá em Camaçari tem uma cacetada de empresa, não é? E, normalmente, essas indústrias, elas param por uma semana pra fazer manutenção dos maquinários, dos reatores, das torres de destilação, das caldeiras, da zurra toda, não é? Daqueles maquinários pesados. Bem, sabe quem é que vai fazer essa manutenção? Os cooperados associados a uma cooperativa de trabalho que é especializada em manutenção de equipamentos industriais. Então, a indústria que tem lá o reator, a caldeira, a torre de destilação, ela liga pra aquele centro comercial que tem uma portinha e diz assim, olha, a gente vai fazer uma parada e eu vou precisar de, pelo menos, 10 cooperados aí especializados em limpar uma caldeira, em revisar e fazer a manutenção. Então, observe que cooperativa de trabalho, ela existe pra intermediar a mão de obra dos cooperados associados. Simples assim, beleza? Essa introdução é importante porque, mais ou menos, você viaja comigo aqui, ó, naquilo que eu vou desenhar aqui na lousa agora, ó. Se ligue, se ligue, olha só. Depois disso aqui, você, enfim, responde qualquer questão de prova que cobre isso, não é? Lembrando que no concurso INSS, INSS, cai um pouquinho ali de custeio e essa parte aqui é uma parte mais de custeio. Então, vamos lá, olha só. A gente vai pegar aqui uma cooperativa de trabalho, se ligue, ó. E aqui tem uma indústria, ó. Uma indústria lá do polo petroquímico. Se liga, ó. Ó a indústria aqui. Vou desenhar aqui, pode ser? Vou sair, tá? Pra eu só fazer o desenho, pode ser? Fica melhor, não é? Vou fazer só o desenho e vai ficando minha voz aí. Então, tem a indústria aqui, ó. E essa indústria liga para a cooperativa de trabalho, dizendo, me mande 10 cooperados associados. E a cooperativa de trabalho é isso aqui. Ô, Ítalo, você não desenhou a cooperativa de trabalho parecido com aquele desenho que você sempre faz, assim, de empresa? É, porque a cooperativa de trabalho é um pouco diferente, né? Ela não tem nenhum, ela não tem um dono. Todos os cooperados associados são donos da cooperativa de trabalho, é cada um com sua cota à parte. Por isso que eu desenho, assim, esse círculo. Então, ó, a cooperativa de trabalho vai disponibilizar... Não vou botar 10, não, pra não desenhar 10 bonequinhos. Essa indústria liga pra cooperativa e diz, me mande 10, não é? Ou me mande 5 cooperados. Então, a cooperativa, ó, manda os cooperados associados à cooperativa de trabalho pra, ó, prestar um serviço aqui. Ó eles aqui, ó os 5 aqui, beleza? Então, vamos lá. Até esse ponto, vou tirar isso aqui, tá? Até esse ponto, o que a gente sabe? Que a cooperativa de trabalho faz a intermediação da mão de obra de cooperados associados. E eu sei que os cooperados associados, eles são enquadrados como o quê? Como contribuinte individual. Pronto. Beleza, até aqui a gente já responde questão de prova. Pois bem, então esses 5 cooperados, eles se deslocam pra indústria, vão fazer a manutenção. E depois eles terminam o serviço. Eles vão fazer isso de graça? A cooperativa de trabalho vai mandar 5 cooperados assim, ah, legal, eu vou mandar aí pra esses caras trabalharem aí pra vocês, mas eu não vou cobrar nada? Claro que não, não é? Claro que não. Então, se ligue, a cooperativa de trabalho, em um determinado momento, faz o quê? Fatura. Fatura contra o tomador do serviço, contra a indústria. Diz, ó meu amigo, 100 mil reais pelo serviço, por ter disponibilizado 5 cooperados. Então, portanto, se ligue, a cooperativa de trabalho disponibiliza cooperados e fatura contra o tomador dos serviços. O que a legislação previdenciária estabelecia, pessoal? Se ligue, dizia o seguinte, olha só, preste atenção, a cooperativa de trabalho é uma empresa, correto? É uma empresa, normal, ela só é um pouco diferente porque não tem um dono, não tem donos, não. Todos os cooperados associados, eles são donos ali da cooperativa de trabalho, cada um com sua cota à parte. Mas a cooperativa de trabalho é uma empresa. Então, vem cá, essa cooperativa de trabalho tem contribuintes individuais, não é? São os cooperados. Uma empresa normal iria contribuir com 20% sobre o quê? Sobre a folha dos contribuintes individuais que lhe prestem serviço, ou seja, que estão ali sendo remunerados pela cooperativa de trabalho, beleza? Beleza. Então, isso seria o caso. Mas aí a legislação previdenciária fez o seguinte, olha, não, a gente não vai fazer dessa forma. A cooperativa de trabalho não terá os 20%. Ela não contribuirá. Ah, ela é isenta? Não, 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 calma. Ela não é isenta. Vai ser substituída essa contribuição de 20% sobre essa folha dos cooperados. Pelo quê? Por 15% do valor da fatura. E quem é que vai recolher esses 15% do valor da fatura? Olha só. Então, ao invés da cooperativa de trabalho contribuir com 20% sobre a folha dos contribuintes individuais, dos cooperados, vai ser substituído por 15% do valor da fatura. Quem é que paga isso? O tomador. O tomador. Então, olha só a substituição tributária. Fez assim, ao invés de 20% sobre folha, vamos ter 15% sobre fatura. Só que quem vai recolher é o tomador. Tem uma explicação por que isso aconteceu lá em 1999, enfim, mas isso não preciso dizer. Mas tem uma explicação, tem uma lógica para isso, beleza? Mas vamos lá, 15%. Mas veio o Supremo Tribunal Federal e falou o seguinte, olha, isso aqui é, se liga, isso aqui é inconstitucional. Não, não pode ser assim. Olha o que o Supremo Tribunal fez. O Supremo Tribunal fez dizendo, é inconstitucional. Agora, quando o Supremo diz que isso é inconstitucional, os 20% retornam? Não. Então, olha que coisa. Olha que coisa sui generis demais, não é? Peraí, peraí. Olha que coisa. Não terá 15% da fatura e nem vai ter, e nem vai ter, olha lá, 20% sobre folha. Pronto, danou-se. Então, nessa caso aqui, olha, não tem cota patronal, substituída de 15% vezes a fatura, porque foi dado como inconstitucional, e nem vai ter os 20% sobre folha de contribuintes individuais. Pois bem, então agora a gente chega no cerne da questão que a gente ainda vai ler, mas aí fazendo essa explicação vai ficar muito fácil. Bem, sempre foi obrigação da cooperativa de trabalho descontar do cooperado associado que lhe preste serviço, porque a cooperativa de trabalho recebe ali o valor da fatura e distribui entre os cooperados. Ora, tinha que descontar, tinha que descontar quanto? 11%. Ah, e por que descontava 11%? Porque havia cota patronal. A cota patronal era 15% do valor da fatura. Então, o desconto do cooperado seria, era 11% daquilo que ele recebeu, observa no teto. Entretanto, quando o Supremo diz que esses 15%, que é a cota patronal, ela é inconstitucional, então agora a cooperativa de trabalho não desconta 11%, vai descontar dos cooperados, se liga aqui, 20%. Aqui vai parecer muito com uma empresa isenta, que não tem cota patronal, então, portanto, desconta do contribuinte individual que lhe preste serviço, 20% e não 11%. Joia? Então, portanto, olha que massa, ó, o desconto do segurado cooperado, 20%. Pois bem, vamos fazer a leitura? Vamos lá? Alberto é um cooperado associado a uma cooperativa de trabalho, tudo certo e nada resolvido. Da cooperativa de trabalho, tudo certo e nada resolvido. Especializado em serviços mecânicos. No mês de março, Alberto recebeu da cooperativa a sua cota parte de 6 mil reais por trabalhos realizados por intermédio da mesma. A cooperativa, Alberto, vá prestar um serviço ali de manutenção ali naquela empresa? Vá prestar o serviço ali naquela outra? Vá prestar. Depois saiu dividindo aquilo que recebeu entre os cooperados e Alberto recebeu 6 mil, 6 pau aqui, por trabalhos realizados por intermédio da mesma. Nessa situação, a contribuição devida por Alberto à Previdência totalizou 1.200 reais e foi, claro, recolhida pela cooperativa, porque a cooperativa é uma empresa, então desconta do cooperado e a própria cooperativa que deve recolher. Então, portanto, como a gente viu na minha explicaçãozinha aqui rápida, o desconto vai ser de 20%. Quanto é 20% de 6 mil? 6 mil está abaixo do teto, então 20% de 6 mil, 1.200. Então, portanto, essa questão é certa, é a famosa questão siri, 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 ó, siri na lata. Famosa questão siri na lata. Vamos nessa. Questão número 2. Luciana, ela presta serviços domésticos à família de Sueli nos dias de quarta e sexta-feira. Nessa situação, o enquadramento de Luciana no RGPS é de empregada doméstica. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso! Porque sabemos, não é? Sabemos que para o enquadramento de doméstica tem que ser a partir de 2 dias na semana ou, no mínimo, 3 dias na semana. Então, nesse caso aqui, Luciana vai ser enquadrada como o quê? Como de avistar. Belezinha? Show de bola? Vamos lá na nossa questão número 3. Vamos nessa. A questão número 3 diz assim. A aposentadoria programada, aposentadoria voluntária, criada pela Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, é, na verdade, a fusão entre o benefício, aposentadoria por idade e aposentadoria especial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Estou ouvindo? Verdadeiro ou falso? Claro que falso, porque é a fusão entre a aposentadoria por idade e a aposentadoria tempo de contribuição, que foi extinta, não é? Aposentador, mais ou menos assim, a gente pode entender que a reforma da Previdência teve ali, teve muitos pontos relevantes, mas tivemos dois, assim, os mais relevantes, que seria a aproximação do regime próprio de Previdência dos servidores ao regime geral, aproximando os regimes, mais ou menos tudo ali, mais ou menos com os mesmos critérios de concessão, as carências, a zurra toda, então, mais ou menos aproximando, e o outro ponto muito relevante da reforma foi justamente a extinção da aposentadoria tempo de contribuição. Então, você que já foi meu aluno, a gente tinha aquela famosa regra 4, 3, 2, 1, não é? Seriam 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e a pensão por morte, não é? Essa regra agora, ela mudou para 3, 3, 2, 1, porque são 3 aposentadorias. Quais são as aposentadorias? Quem me diz? A aposentadoria programada, que na verdade foi a fusão entre aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a aposentadoria especial, que é aquela, né, de 15, 20, 25 anos, e a aposentadoria por incapacidade permanente, mudou a nomenclatura daquela aposentadoria por invalidez. Então, é isso. Então, a questão número 3, ela é falsa, falsa. E uma questão, né, essa aqui é a famosa questão sopa no mel. Sopita no mel. Vamos lá na questão número 4? A questão número 4 diz assim, a regra do meio, não é? Aplica-se aos seguintes benefícios. Primeiro, qual é a regra do meio? Quando eu boto assim, eu tô partindo do pressuposto que você já, mais ou menos, tem uma ideia de direito previdenciário, ou até mesmo tá sábio, só tá querendo revisar e tal. A regra do meio diz assim, a partir de uma nova filiação, o segurado tem como mais um requisito, o primeiro requisito, ter cumprido metade da carência do benefício que esteja sendo requerido. Então, eu não entendi. Entenda, a vida, ela é dinâmica. O cara tá trabalhando numa empresa, tá trabalhando numa empresa, ou num belo dia recebe uma cartinha, agora é e-mail, é e-mail, ou então WhatsApp, WhatsApp, recebe uma cartinha dizendo se dirija aos recursos humanos. Aí o cara vai, é inexperiente, vai e é demitido. Pois bem, aí ele goza de um período de graça, onde ainda tem a proteção previdenciária, a zorra toda, mas em um determinado momento ele perde a qualidade de segurado. Então, ele vinha tendo qualidade de segurado, trabalhando, recolhendo a zorra toda, mas depois ele perde a qualidade de segurado. Pois bem, a vida, ela é dinâmica. Aí esse cara volta a se empregar novamente, ou contribui como facultativo, ou é autônomo agora, um contribuinte individual, enfim. O cara volta a trabalhar. Pois bem, a partir dessa nova filiação, ele deve cumprir como um primeiro requisito, quando for fazer requerimento de benefício, cumprir a regra do meio, que diz que, a partir da nova filiação, você deve observar a carência, a metade da carência do benefício que você esteja requerendo. O que não quer dizer que agora você só precisa observar a metade da carência. Não, absolutamente. Você precisa, a partir da nova filiação, observar a metade. Mas é claro que agora, contando, contando com a carência da primeira filiação, você tem que observar a carência do benefício. Beleza? Para ficar mais didático, a gente pega aqui, deixa eu ver aqui, carência. A gente pega aqui, carência, e tem aquela nossa regra, né? 0, 10, 12, 24, 180. Esses são os prazos de carência, beleza? Então, se a gente faz isso aqui, vamos lá? Vamos aqui comigo, é rapidão. Bem, a regra do meio não se aplica nas pontas. Claro que não, para o benefício de zero, que maluquice é essa? Não tem carência, então, a partir da nova filiação, não tem carência também. Não tem que se falar em regra do meio. E para o benefício aqui, de 180 contribuições, que são as aposentadorias, não é? A especial e a aposentadoria programada. Então, a regra do meio, ela só tem aplicação nos benefícios aqui no centro, não é? Quais são aqui, salário, maternidade, para algumas seguradas, você sabe? Contribuinte individual, facultativo e segurado especial. 12, é o auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente. E 24, auxílio reclusão. Pois bem, então, para ficar de idade, o cara vinha trabalhando, trabalhando, não sei o que lá, pronto. Perdeu a qualidade de segurado. O cara aqui, vou botar assim, ó, essa linhazinha é porque ele perdeu a qualidade de segurado, beleza? Ele perdeu a qualidade de segurado, jóia. Mas aí ocorre agora a nova filiação, vida que segue, gol da Alemanha, gol da Bélgica, e o cara volta a trabalhar e volta a contribuir. Pois bem, quer dar entrada no benefício, salário, maternidade. Pode, não tem problema. Só que a partir dessa nova filiação aqui, ó, tem que observar já de bate e pronto, ó, cinco contribuições. Cinco período de carência, né? Cinco meses. Cinco contribuições. Por quê? Como um primeiro requisito, será exigido observância da regra do 1,5. Cinco, o que não quer dizer que o benefício deixou de ter carência 10, hein? Isso é muito importante. Então, a partir da nova filiação tem que ter cinco, mas é claro que eu tenho que observar dez contribuições para ter direito ao salário e maternidade, no caso dessas seguradas aqui, segurados. Ok? Então, vamos lá. Doze, a partir da nova filiação, já tenho que observar seis. O que não quer dizer que eu não tenho que observar doze. Ok? Então, para deixar mais claro ainda, digamos que o cara, ele contribuiu, sei lá, cinco anos na primeira filiação. Cinco vezes doze, sessenta. Ele tem sessenta contribuições. Tem sessenta meses de carência. Ele já tem. Aí ele perdeu o emprego, perdeu a qualidade de segurado, aí ficou desempregado um tempão, depois ele volta a trabalhar. Nessa nova filiação, no segundo mês, o cara é acometido de uma doença e tal. E faz o requerimento do auxílio por incapacidade temporária. O benefício será concedido. Ele tem, a partir da nova filiação, duas contribuições. Meu amigo, de bate e pronto, o benefício já é negado. Aí o cara vai dizer assim, mas espera aí, eu tenho sessenta meses de contribuição na minha primeira filiação e tenho dois meses nessa minha segunda filiação. Eu já tenho sessenta e dois meses de carência e o benefício só requer doze e ainda assim não será concedido? Não. Porque a regra do meio diz que a partir da nova filiação você deve observar metade da carência. E no caso do auxílio e reclusão, metade, doze, mas o que não quer dizer que não devo observar, vinte e quatro. Beleza? Então, show de bola. A regra do meio aplica-se aos benefícios, aos seguintes benefícios. Auxílio por incapacidade temporária. Aposentadoria programada, não. Aposentadoria por incapacidade permanente, sim. Salário e maternidade, sim, para determinados, segurados. Auxílio e reclusão, sim. Pensão por morte, não. Então, portanto, a questão quatro é falso e é a questão sopita no mel. É a questão sopita no mel. Vamos que vamos. Vamos lá na questão número cinco. A questão número cinco diz assim. Na hipótese de o segurado estar na data do óbito, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários à ex-cônjuge, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente da pensão alimentícia. Essa questão é verdadeira ou falsa? Essa questão é porreta. Essa questão é muitíssimo relevante, bem importante e que você precisa internalizar. Então, vamos lá. Pensão por morte, deixa eu ir lá no artigo 114. Deixa eu aqui fazer rapidinho. Deixa eu ir lá no artigo 114 do decreto 3048. Vamos lá? Deixa eu ir aqui. Deixa eu botar... Deixa eu botar assim. Presta. Ação alimentícia. Não. Artigo... Deixa eu ir no artigo 114. Artigo. Só um instante. Só um instante. Artigo 114. Zurra. Vamos lá. Espera aí. Aqui. O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa. Aí ele vai trazendo tudo certinho. Aí eu quero ir lá no inciso sétimo. Vamos lá. Bem, aqui é bacana. Esse artigo é muito importante. É o mesmo artigo 77 da lei 82.13. Bem, é importante isso aqui, não é? A gente agora tem que levar em conta que a pensão por morte, ela não necessariamente é vitalícia. Antes era, não é? Para a mulher, não é? Para cônjuge, companheiro. Agora não. Leva-se em conta requisitos. Não é? Leva-se em conta requisitos. Então vamos lá. E fora isso, os requisitos, só para complementar o que eu estou dizendo, os requisitos são pelo menos dois anos de casamento ou de união estável ou e... ou não. E 18 contribuições. Pois bem, beleza. Aí tem esses dois requisitos. Joia. Agora leva-se em conta a idade do cônjuge, viúvo, companheiro, companheira viúvos. Ok? Então vamos lá. Então a gente vê aqui, por exemplo, a pensão por morte vai durar 3 anos para o viúvo, viúva com menos de 21 anos de idade. 6 anos entre 21 e 26 e assim sucessivamente até chegar aqui. Ela vai ser vitalícia quando o viúvo, viúva, companheiro, companheira, cônjuge, enfim, com 44 anos ou mais de idade. Pois bem, legal isso aqui? Legal. Mas agora é o caso do marido e mulher que se separaram. E foi litigioso, eles tinham filho e o juiz foi lá e determinou que o marido pagasse pensão alimentícia à mulher, à ex-mulher. Então pagasse por um prazo determinado. Que prazo determinado é esse? Tipo 5 anos. Vai pagar por 5 anos. Joia? 5 anos. Aí resultado. O juiz determina 5 anos de pensão alimentícia e eles se separam. Ora, a gente também já sabe que mantém a qualidade de dependente essa ex-mulher, ex-companheiro, ex-companheira, já que tem prestação de alimentos, ou seja, não perde a qualidade de dependente. Passado um ano, esse cara morre. Esse segurado morre. Aí a ex-companheira que estava recebendo pensão alimentícia, ela tinha direito a receber pensão alimentícia por 4 anos ainda e o cara morreu. Aí o juiz da ONSS dá uma olhada na idade da mulher e a idade da mulher, por exemplo, ela tinha 47 anos. Na data do óbito do cara, ela tinha 47 anos. Aí a ex-mulher diz assim, opa, o cara morreu, eu tenho 47 anos, minha pensão será vitalícia. Olha só. Ela foi mantida a qualidade de dependente, porque ela vinha recebendo pensão alimentícia, prestação de alimentos. Ela tinha 47 anos no dia que o cara morreu. Aí ela fala, opa, pensão vitalícia, alto lá, alto lá. Porque ela tinha prestação de alimentos, pensão alimentícia, por um prazo determinado. E faltava quanto de tempo para esse prazo determinado? 4 anos, porque o juiz determinou 5, já tinha passado 1. Então ainda tinham 4 anos de pensão alimentícia. Pessoal, é muito massa isso para a questão de prova. Para a questão de prova, eu fiz uma questão bem rápida, bem papuf. Mas para a questão de prova, contar um caso como esse, aí perguntaria, Essa ex-mulher que vinha recebendo pensão alimentícia vai receber pensão por morte vitalícia ou vai receber pelo tempo faltante da pensão alimentícia? Tem a regra. Dos dois prazos, o menor. Dos dois prazos, o menor. Nessa situação hipotética que estou criando, acabei de criar agora, ela vai receber a pensão por morte por 4 anos. Porque entre ser vitalícia ou 4 anos, dos dois prazos, o menor. Mas poderia ser o contrário, tá bom? Poderia ser o contrário. Por exemplo, essa mulher, era uma... Aqui, ó. Quando o cara morreu, ela tinha 21 anos. Aqui. Ela tinha 21 anos. Quando o cara morreu. Então repare, ela ainda teria direito a receber pensão alimentícia por 4 anos, Mas a regra aqui diz que para um cônjuge com 21 anos, recebe pensão por morte por 3 anos. Então, dos dois prazos, o menor. Então qual vai ser o período? 3 anos. Questão de prova. Então, para dar uma marretada é assim. Se era ex-mulher, ex-marido, ex-companheiro, ex-companheira e recebia pensão alimentícia, desculpe, E aí o segurado morre, então vai demorar quanto tempo o pagamento da pensão por morte? Dos dois prazos, o menor. O prazo restante da pensão alimentícia, ou um desses prazos aqui. 3, 6, 10, 15, 20 ou vitaliciamente. Beleza? Então vamos que vamos, vamos lá voltar na questão. A questão é muito mais simples que isso. Diz assim. Na hipótese de o segurado estar na data do óbito, Obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários, a ex-cônjuge, A pensão por morte será devida pelo prazo remanescente da pensão alimentícia. Não, nem sempre. Porque tem que fazer o contraponto. Dos dois prazos, o menor. Então, portanto, a questão é falsa e a máxima aqui é dos dois prazos. Dos dois prazos, artigo 114, você vai lá no decreto 3048. Quais são esses dois prazos? O prazo aqui da pensão por morte, do artigo 114, Ou o prazo restante, restante da pensão alimentícia. Dos dois prazos, o menor. Beleza? Aqui na questão diz que, ó, é sempre o prazo remanescente da pensão alimentícia. Não. É dos dois prazos, o menor. Deixa eu sair da frente aqui e vamos ler a questão número 6. Vamos nessa? Questão número 6. Vamos lá, só deixa eu sair da frente. E assim a gente finaliza esse bloco. Diz assim, O Wilson, 18 anos de idade, recebe pensão por morte deixada pelo seu pai, que faleceu em decorrência de um acidente do trabalho. Faltando uma semana para o Wilson completar 21 anos, ora, a gente já sabe, completa o filho 21 anos, perde a qualidade de dependente. Mas faltando uma semana para ele completar 21 anos, ele sofre um acidente de moto. O menino era da pá virada. E ficou inválido. Diante dessa situação, a pensão por morte que ele vinha recebendo será mantida até que a invalidez cesse. Independentemente de o Wilson completar 21 anos. Verdadeiríssimo, não é? A questão é certíssima. Porque a situação de invalidez não precisa necessariamente ser checada, não é? E restar comprovada na data do óbito do pai. Na data do óbito do pai, o filho não tinha invalidez alguma. Quando ele completar 21 anos, ele perde a qualidade de dependente, portanto, cessa sua cota parte na pensão por morte. Após 21 anos, ele fica inválido. Não se recupera pensão por morte. Uma vez cessada, tchau, um abraço. Mas, na data da morte do pai, o filho lá, sem invalidez alguma. Antes de completar 21 anos, ele fica inválido. Ah, então, é a regra normal. Antes dos 21 anos, se constata-se invalidez, mantém-se o pagamento do benefício indefinidamente até que essa invalidez cesse. Beleza? Então, galera, esse é o nosso bloco número 1. Então, fizemos aí seis questões. Só questão bala, só informação relevante. Em saindo o concurso público, a gente aí pega a parte teórica e aí vem trabalhando artigo por artigo, trabalhando porque aí fica mais fácil ainda quando a gente estiver fazendo questões. E assim como agora tem essa previsão, se for ter concurso em 2022, aí a gente passa estudando de maio desse ano, 2021, até o dia anterior à prova lá em 2022. Pronto. Aí, meu amigo, é fechar a prova. Aí é zero de dúvida. Aí a gente vai cercando, cercando e acerta qualquer questão de prova. Forte abraço e vamos para o bloco número 2, já na sequência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.